E aí Vascaíno! Seja bem-vindo ao seu mais novo canal de notícias sobre o Vasco da Gama. Se inscreva no canal e fique por dentro diariamente de notícias do gigante da colina. Conheça no vídeo de hoje o elenco atualizado do Vasco em 2022. Tiago Rodrigues de Oliveira Nogueira, mais conhecido como, Tiago Rodrigues, é goleiro, usa a camisa número 1 e tem 33 anos de idade, é brasileiro da cidade São Paulo e tem 1 metro e 88 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2022. Ed Rolz Rocha da Silva, mais conhecido como Rolz, é goleiro, usa a camisa número 24 e tem 23 anos, é brasileiro da cidade Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e tem 1 metro e 98 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2022. Alexandre Fintelman de Melo Ribeiro, mais conhecido como Fintelman, é goleiro, usa a camisa número 12 e tem 20 anos, é brasileiro da cidade Petrópolis, Rio de Janeiro e tem 1 metro e 94 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2022. Aleksander Silva de Lucena, mais conhecido como Aleksander, é goleiro, usa a camisa 22 e tem 23 anos, é brasileiro da cidade São Gonçalo e tem 1 metro e 90 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 30 de setembro de 2022. Danilo Bosa Jr., mais conhecido como Danilo Bosa, é zagueiro, usa a camisa número 26 e tem 24 anos, é brasileiro da cidade Rondonópolis, Mato Grosso e tem 1 metro e 84 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 30 de novembro de 2022. Eric Lima Pimentel, mais conhecido como Eric Pimentel, é zagueiro, usa a camisa número 30 e tem 19 anos, é brasileiro da cidade Rio de Janeiro e tem 1 metro e 90 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 6 de julho de 2023. Juan Sebastião Quintero Fletcher, mais conhecido como Juan Quintero, é zagueiro, usa a camisa número 2 e tem 27 anos, é colombiano da cidade Cali, Colômbia e tem 1 metro e 83 de altura. Anderson Conceição Benedito, mais conhecido como Anderson Conceição, é zagueiro, usa a camisa número 4 e tem 32 anos, é brasileiro da cidade Caravelas, Bahia e tem 1 metro e 88 de altura. José Vitor Geminiano Cavalieri, mais conhecido como José Vitor, é zagueiro, usa a camisa número 44 e tem 20 anos, é brasileiro da cidade Colorado, Paraná e tem 1 metro e 92 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 1 de janeiro de 2024. Ulisses Wilson Jerônimo Rocha, mais conhecido como Ulisses, é zagueiro, usa a camisa número 40 e tem 22 anos, é brasileiro da cidade São Paulo e tem 1 metro e 83 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2024. Gabriel Dias de Oliveira, mais conhecido como Gabriel Dias, é lateral direito, usa a camisa número 13 e tem 28 anos, é brasileiro da cidade Francisco Morato, São Paulo e tem 1 metro e 79 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2023. O Everton Guilherme da Silva Souza, mais conhecido como Everton, é lateral direito e tem 23 anos, é brasileiro da cidade Maceió, Alagoas e tem 1 metro e 81 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2022. Leonardo de Matos Cruz, mais conhecido como Léo Matos, é lateral direito, usa a camisa número 3 e tem 36 anos, é brasileiro da cidade São Gonçalo, Rio de Janeiro e tem 1 metro e 84 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2022. Edmar Curitiba Fraga, mais conhecido como Edmar, é lateral esquerdo, usa a camisa número 6 e tem 36 anos, é brasileiro da cidade Iconha Espírito Santo e tem 1 metro e 83 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2022. Riquelme de Carvalho Araújo Viana, mais conhecido como Riquelme, é lateral esquerdo, usa a camisa número 45 e tem 19 anos, é brasileiro da cidade Barra Mansa, Rio de Janeiro e tem 1 metro e 73 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de julho de 2023. José Gabriel dos Santos Silva, mais conhecido como Zé Gabriel, é volante, usa a camisa número 23 e tem 23 anos, é brasileiro da cidade Carmópolis, Sergipe e tem 1 metro e 84 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2023. Matheus Barbosa Teixeira, mais conhecido como Matheus Barbosa, é volante, usa a camisa número 18 e tem 27 anos, é brasileiro da cidade São Bernardo do Campo São Paulo e tem 1 metro e 84 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2023. Yuri Limalara, mais conhecido como Yuri Lara, é volante, usa a camisa número 5 e tem 28 anos, é brasileiro da cidade Rio de Janeiro e tem 1 metro e 73 de altura. Andrei Nascimento dos Santos, mais conhecido como Andrei Santos, é volante, usa a camisa número 16 e tem 18 anos, é brasileiro da cidade Rio de Janeiro e tem 1 metro e 76 de altura, seu contrato com o Vasco Vasco vai até 1 de agosto de 2023. Alexandre de Almeida Silva Júnior, mais conhecido como Juninho, é volante, usa a camisa número 50 e tem 21 anos, é brasileiro da cidade Volta Redonda, Rio de Janeiro, e tem 1 metro e 74 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 1 de dezembro de 2023. Isaac Elias Brito, mais conhecido como Isaac, é meio campista, usa a camisa número 46 e tem 25 anos, é brasileiro da cidade São Paulo e tem 1 metro e 78 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 1 de dezembro de 2022. Bruno dos Santos Nazário, mais conhecido como Bruno Nazário, é meio campista, usa a camisa número 7 e tem 27 anos, é brasileiro da cidade Cascavel, Paraná e tem 1 metro e 78 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 1 de dezembro de 2022. Luiz Henrique Araújo Silva, mais conhecido como Luiz Henrique, é meio campista, usa a camisa número 88 e tem 23 anos, é brasileiro da cidade Rio de Janeiro e tem 1 metro e 72 de altura. Vitor Gabriel Moura de Oliveira, mais conhecido como Vitinho, é meio campista, usa a camisa número 8 e tem 22 anos, é brasileiro da cidade Guarulhos, São Paulo e tem 1 metro e 74 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2022. Anderson Luiz de Carvalho, mais conhecido como Nenê, é meio campista, usa a camisa número 10 e tem 40 anos, é brasileiro da cidade Jundiaí, São Paulo e tem 1 metro e 81 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2022. Martin Nicolas Sarrafiore, mais conhecido como Martin Sarrafiore, é meio campista, usa a camisa número 33 e tem 24 anos, é argentino da cidade Vila Balesteiro, Argentina e tem 1 metro e 80 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2022. Matheus Nunes Fagundes de Araújo, mais conhecido como MT, é meio campista, usa a camisa número 32 e tem 21 anos, é brasileiro da cidade Cabo Frio, Rio de Janeiro e tem 1 metro e 85 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2024. João Vitor Gomes Laranjeira Lima, mais conhecido como Laranjeira, é meio campista, usa a camisa número 38 e tem 22 anos, é brasileiro da cidade Rio de Janeiro e tem 1 metro e 81 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de julho de 2022. Carlos Alonso Henrique Palacios Nunes, Carlos Palacios, é atacante, usa a camisa número 19 e tem 21 anos, é chileno da cidade Renca e tem 1 metro e 80 de altura. José Vitor dos Santos Silva, mais conhecido como Zé Santos, é atacante, usa a camisa número 98 e tem 22 anos, é brasileiro da cidade Paulo Afonso, Bahia e tem 1 metro e 82 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 30 de abril de 2024. Lucas Oliveira Parente, mais conhecido como Lucas Oliveira, é atacante, usa a camisa número 14 e tem 21 anos, é brasileiro da cidade Rio de Janeiro e tem 1 metro e 69 de altura. Eric Samuel Correia Farias, mais conhecido como Eric, é atacante, usa a camisa número 77 e tem 25 anos, é brasileiro da cidade Pelotas Rio Grande do Sul e tem 1 metro e 72 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 30 de maio de 2023. Getúlio Vandeli Silva Timóteo, mais conhecido como Getúlio, é atacante, usa a camisa número 99 e tem 25 anos, é brasileiro da cidade Olho d'Água do Casado Alagoas e tem 1 metro e 85 de altura, seu contrato com Vasco vai até 31 de dezembro de 2022. Raniel Santana de Vasconcelos, mais conhecido como Raniel, é atacante, usa a camisa número 9 e tem 26 anos, é brasileiro da cidade Recife Pernambuco e tem 1 metro e 75 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2022. João Jairo Sanches Henriques, mais conhecido como João Sanches, é atacante, usa a camisa número 51 e tem 23 anos, é equatoriano da cidade Manta e tem 1 metro e 75 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de julho de 2022. Lucas Figueiredo dos Santos, mais conhecido como Figueiredo, é atacante, usa a camisa número 15 e tem 21 anos, é brasileiro da cidade Niterói Rio de Janeiro e tem 1 metro e 78 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2026. Gabriel Fotis Chaves, mais conhecido como Gabriel Pec, é atacante, usa a camisa número 11 e tem 21 anos, é brasileiro da cidade Rio de Janeiro e tem 1 metro e 72 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2026. Vinícius dos Santos de Oliveira Paiva, mais conhecido como Vinícius, é atacante, usa a camisa número 49 e tem 21 anos, é brasileiro da cidade Petrópolis, Rio de Janeiro, e tem 1 metro e 70 de altura, seu contrato com o Vasco vai até 31 de dezembro de 2024. Até o próximo vídeo!